Ei, 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 você é programador, mas não gosta necessariamente de programar para uma empresa? Sabia que você pode ganhar dinheiro naquele mês sem precisar trabalhar naquele mês? Ficou interessado? Achou interessante? Então clica aqui no site... Não, calma aí, brincadeira, né? A gente vai falar sobre isso hoje, mas é no Folha da Caixa, aquele quadro que eu trago algum conceito, ideia ou até mesmo opinião, para te fazer pensar fora da caixa. E a gente não vai vender nada muito suspeito, não. E aí, cara? Meu nome é Ricardo Lima e fala real. Parece bem sonho, né? Ganhar dinheiro sem ter trabalhado. Na verdade é porque é mesmo, isso não existe. Isso não existe, exceto se você ganhar uma herança ou ganhar na loteria. Mas tem como você ter algum rendimento num mês, sem ter necessariamente gasto ou energia para ganhar esse rendimento nesse mês. Você deve ter visto no título desse vídeo o termo renda passiva. E talvez já tenha ouvido falar sobre isso e ter ficado curioso. É possível sim que você trabalhe em algo, trabalhe em algo, que te gere uma renda por um tempo. Fica até o final que a gente vai mostrar que é possível ganhar um dinheiro num mês, no final do mês, sem ter necessariamente trabalhado naquilo naquele mês. Você trabalhou nisso num tempo passado. Mas como eu sei que nem todo mundo da área de computação precisa ser expert nos termos que a gente vai usar aqui, vamos explicar um pouco mais sobre eles. Lembrando que eu mesmo não sou nenhum especialista em economia, em investimentos. Então eu só vou passar algumas noções básicas para que a gente possa ter uma conversa aqui. Primeiro, o que é renda? Renda é basicamente o dinheiro que você ganha. Geralmente está associada a alguma remuneração de um trabalho, o que a gente normalmente chama de salário, ou rendimento de alguma propriedade. O que é renda ativa? É basicamente a parte do salário. É quando você teve que gastar ativamente alguma energia física e ou mental para receber em troca uma porção de dinheiro. É a forma como basicamente as coisas funcionam normalmente para a maioria das pessoas. Você vende suas horas e seu esforço para alguém que vai saber pegar essas suas horas e fazer mais dinheiro com elas. E aí ele te dá parte desse lucro que ele teve. Se você pensa em ser um programador, esse é o caminho mais comum. Você vai lá, trabalha para o Spotify, para o Netflix, para o Facebook, para a Microsoft. Suas horas fazem com que aquela empresa tenha um lucro. E você recebe uma remuneração no final do mês. Mas então, o que é renda passiva? É basicamente quando você possui uma propriedade, algo que é seu, e essa propriedade se valoriza ou gera sozinha alguma remuneração ao longo do tempo. O caso clássico que todo mundo vai entender são os imóveis. Se você tem um imóvel, que é uma propriedade sua, você pode alugar ele. E todo mês ele vai gerar uma quantia certa ali de dinheiro, sem que você precise gastar alguma energia física ou mental, ou pelo menos não muita energia física ou mental nisso. Outro caso clássico é o investimento. Quando você compra um investimento, seja um fundo de investimento, uma ação, o que for, aquele investimento passa a ser sua propriedade. E aí a sua propriedade, com o tempo, pode se valorizar. E aí você passa a ter uma propriedade que vale mais hoje do que valia no passado. Ou seja, ao longo do tempo você obteve lucro, sem precisar gastar a tal da energia. Mas beleza, agora que você sabe os termos básicos, onde é que o programador entra nisso? Simples, basta expandir esse conceito de propriedade. Alguns artistas, escritores, inventores, já sabem que quando eles fazem uma música, uma arte, e aquilo vira propriedade intelectual dele, mesmo que ele tenha que dividir os lucros com produtores, gravadoras, editoras, publicadoras, sempre que houver alguém consumindo o que ele criou, ele vai estar ganhando algum dinheiro com isso. Para ser mais claro, imagine que eu faço uma música. Eu escrevo a música, minha banda acompanha a música, a gente faça a melodia, a música está pronta. Sempre que alguém consumir aquela música de forma lícita, alguma parte daquele consumo se transforma em dinheiro e parte desse dinheiro vem para mim. É claro que a gente ouve falar muito dos artistas que reclamam que a produtora leva uma fatia muito grande, a gravadora leva uma fatia muito grande, mas enquanto aquela música é ouvida, eles royalties ainda estão vindo para o artista. Ele basicamente teve que fazer a música uma vez, mas todo o direito de propriedade intelectual que ele tem sobre aquela música faz com que sempre que alguém consuma, venha um pouquinho de dinheiro para ele. E como eu disse, você pode expandir isso para o que o programador faz. Pense na capacidade que você tem, ou que você quer ter, de criar programas, apps, sites, extensões, que podem estar sempre resolvendo o problema de alguém. Essa troca, ou seja, você dar uma solução para um problema que alguém tinha, ela pode te gerar lucro, seja pela venda da cópia mesmo do software em si, seja pela venda de propaganda enquanto você resolve o problema de alguém, enquanto você está poupando o tempo de alguém. E cara, é interessante pensar que a gente costuma se desmotivar quando pensa em fazer dinheiro com inovação em programação, porque a gente pensa que vai fazer um novo Uber de cara, que vai fazer um novo WhatsApp de cara, e se frustra porque isso é muito difícil de fazer assim de começo, e sem uma equipe, e sem muito know-how, e acaba por desistindo. Mas lembre-se, você não precisa começar gigante. Na verdade, você não precisa nem ser gigante. Você precisa mesmo é ir dando pequenos passos. Você toparia gastar energia, trabalhar, durante um mês, quem sabe programando alguma coisa, fazendo alguma solução, mas ralando ali. Para depois desse um mês, você publicar, e aí aquele app, aquele site, seja o que for, ir te gerando 200, 300, 400 reais por mês, todo mês, sem que você praticamente não precise voltar nele. Só às vezes você faz uma manutenção, corrige um erro aqui ou ali, mas você praticamente não precisa voltar nele. Parece uma coisa interessante, não é mesmo? Mas e aí? Nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista? Então duvido tu mandar esse vídeo para aquele amigo que pode te ajudar a tirar do papel aquela ideia massa que pode te ajudar a criar uma rendazinha extra ali no mês. Ah, aproveita e pede para ele curtir, curte tu aí também, valeu? Mas beleza, não vou enrolar. Vamos falar agora de algumas formas, apesar de que elas são infinitas, mas vamos falar de algumas que você pode usar seu conhecimento em programação para gerar alguma renda passiva para você. Vamos dividir isso em duas partes. Vender código e vender propaganda. Vender código. Trata-se basicamente de criar algo que as pessoas querem, que as pessoas precisam e vender isso por um preço. Isso pode ser muito abrangente, como um app na Play Store ou na App Store, uma extensão para o Google Chrome, ou algo muito específico, como por exemplo um módulo para o Unity, um template para o WordPress, esse tipo de coisa. Deixa eu te dar um exemplo de algo que eu uso e que faz esse tipo de modelo de negócio. Existe uma extensão para o Google Chrome chamada Google Meet Suite, que basicamente me dá algumas funcionalidades para o Google Meet que não tem originalmente. Mas é claro que ele deixa algumas funcionalidades ali restritas para quem pagar. E como essas funcionalidades são muito úteis para mim que faz reunião quase sempre usando o Google Meet, eu acabo por pagar e elas resolvem um problema meu e gera um lucro para o programador que fez essa extensão. A mesma coisa acontece, por exemplo, se você vai vender um app ou um jogo na Play Store, na App Store ou até mesmo na Steam. Seu jogo não precisa ser o melhor do mundo, não precisa ser um AAA. O app não precisa ser super elaborado. E nessa situação, você não vai ter dedicado tanto tempo, tanta infraestrutura, que você pode cobrar mais barato por esse app. digamos 5 reais, 3 reais. E eu te garanto que mesmo ele não sendo tão elaborado, mesmo ele custando pouco, se ele resolver o problema de alguma pessoa ou de várias pessoas, essas pessoas não vão fazer questão de pagar esse dinheirinho para ganhar tempo na vida delas, para melhorar a qualidade de vida delas. Pense, por exemplo, nos apps de beber água, de fazer exercícios, de meditar, que muitas vezes são bem baratinhos e acabam resolvendo o problema de muita gente. Já falando de software como serviço, essa é a versão mais sofisticada disso, mas que também é possível, apesar de dar bem mais trabalho. Um software como serviço, muitas vezes, vai ser um sistema que você vai deixar rodando na nuvem e que vai ter interfaces para o usuário que vão ser sites ou apps. O problema é que, além de dar bem mais trabalho no desenvolvimento e normalmente exigir uma pequena equipe, eles geram algum custo com infraestrutura e com manutenção. Porém, ele tem um potencial bem grande, bem maior de fidelizar e de se propagar entre vários clientes e aí você pode acabar cobrando por assinatura que vai gerar um lucro bem maior e bem mais estável. Um exemplo bem exagerado aqui de software como serviço para que você tenha ideia seria o Spotify. Ele fatura bilhões porque atinge milhões de pessoas, mas para construir sua renda passiva não tem problema nenhum que você seja mais específico num nicho e você atenda menos pessoas. Um exemplo que eu gosto muito é o RoeVint. É uma plataforma software como serviço para gerenciar partidas de RPG de mesa, só que sem ter uma mesa. Tudo online. Se você parar para pensar, é um nicho super específico, mas que eu gosto muito, fico muito satisfeito e pago mensalmente os meus 30 contos lá para ter minha conta como mestre e poder usar da experiência que ele me entrega. E para finalizar, uma última opção de vender código seria ser um pouco mais literal em vender código. Literalmente, vender código. Existem plataformas como o site onde você pode vender trechos de código ou até mesmo templates inteiros de apps e sites por um precinho bem camarada para outro programador que prefere pagar pelo seu código do que perder tempo resolvendo um problema que você já resolveu. E perceba que isso é levemente diferente de vender seu tempo para uma empresa. Nesse caso aqui, você produz o código, você resolve o problema, publica ele, vende ele e aí vários patrões ao longo do tempo podem vir e comprar seu código e lhe dar algum lucro. Esse é o poder de escalabilidade da coisa. Mas beleza. Existe outro caminho que é o de vender propaganda. E é um caminho bem interessante. Não é só sendo youtuber que você pode vender propaganda para ganhar em dólar. Você, programador, também pode. Usando praticamente o mesmo serviço, na verdade. Isso de vender propaganda é um modelo de negócios bem simples, bem antigo, que consiste em entregar um valor para as pessoas totalmente de graça e fazer com que elas lhe paguem por isso por estar vendo algum tipo de propaganda. É engraçado que existem pessoas que odeiam propagandas e eu era uma dessas pessoas. Mas com o tempo eu mudei completamente de opinião por notar que a propaganda é uma coisa excelente. Você não teria muito do conteúdo gratuito de alta qualidade que você tem na internet se não fossem as propagandas. Você não teria crescido assistindo TV aberta se não fossem as propagandas. Você não teria muitos dos sistemas online que resolvem problemas simples para você se não fossem as propagandas. Então, da próxima vez que você estiver usando um app ou um site que seja gratuito e aparecer aquela propaganda mesmo que ela pareça um pouco chata lembre-se que aquilo não é uma chatice sem sentido ou que é alguém tentando ficar rico nas suas custas. Muitas vezes pode ser só um programador querendo tirar o café e o pão dele. É engraçado pensar que propaganda ajudou até a amenizar um problema bem sério a pirataria. Todo mundo já pirateou um programa o Office que o diga. Mas eu mesmo não faço mais isso desde o momento que eu percebi que ao fazer isso eu estava roubando o esforço que alguém teve em construir aquilo que está sendo tão útil para mim. Que alguém suou a camisa para fazer aquilo e eu estou simplesmente pegando de graça para mim. E se você é programador você vai perceber que incentivar essa prática é como dar um tiro no pé. Porque daqui a pouco pode ser você que construiu alguma coisa bem massa e quer tirar algum lucro daquilo já que você gastou tempo esforço eletricidade tudo para construir aquilo e tem alguém pegando de graça de forma ilícita. Mas vamos lá para alguns exemplos clássicos. Começando pelos apps. Quantos apps você já não pegou de graça e tem uma propagandazinha ali embaixo? A cada milhar de acesso que essa propaganda tem aquilo gera algum dinheirinho para o programador que o fez. Eu quero voltar a bater na tecla que não precisa ser nada complexo. Certo dia eu vi um app bem simples bem tranquilo de diário que é basicamente para você ter um diário no seu celular que eu mesmo poderia ter feito em algumas poucas semanas mas que tinha milhões de downloads e uma propaganda bem discreta ali embaixo. E eu me perguntei quanto esse pessoal ou essa pessoa que fez esse app não estaria ganhando só com essa propagandazinha. Nesse mesmo caminho existem os web apps. Dessa vez eu vou começar com um exemplo para te mostrar o poder dessa coisa. Tu lembra que antigamente a gente tinha que ficar baixando um monte de programa super suspeito para converter um vídeo em áudio ou um vídeo para outra versão ou sei lá converter de 3GP para AVI tu lembra disso? Baixar esses programas ter que instalar normalmente sempre vinha com os antivírus do inferno que você não conseguia desinstalar a maioria botava uma marca d'água era sempre muito ruim. Nos dias de hoje você já experimentou jogar no Google converter MP4 para MP3 vão aparecer vários sites que vão fazer isso para você de graça sem você precisar baixar nada. Vê que maravilhoso vê como melhorou. Sabe o que tem de igual em todos esses sites? Eles estão cheios de propagandas e não veja mais isso como uma coisa tão ruim pense como o serviço melhorou apesar de que agora você tem que ver propagandas e com certeza eles fazem uma boa grana com esses anúncios justamente porque resolvem um problema muito massa. Aí você fala Ah Ricardo mas isso é muito complexo eu não sei programar isso. Cara existe site de tirar espaço de texto literalmente tem um monte de espaço no texto e deixa só um espaço a cada palavra isso é coisa que tu aprende na tua primeira cadeira de programação ou pode ser outras coisas de gerar nomes aleatórios gerar textos aleatórios esse tipo de coisa a grande sacada é que com o conhecimento que você já tem em programação criatividade e algum conhecimento de SEO você com certeza pode fazer com que esses sites gerem 100 300 700 mil reais por mês a grande sacada da renda passiva é que você não vai simplesmente trabalhar um mês fazer alguma coisa que te gera consistentemente sei lá 300 reais e acabou a vida vou viver de férias agora vou alugar um barco e viver com esses 300 reais não, claro que não você vai continuar trabalhando pra você e aumentar o quanto você ganha agora com esse primeiro mês pode ser 300 você lança outra solução em cima desses 300 pode vir mais 200 e aí vai construindo isso pra finalizar vamos falar só um pouquinho sobre vendas afinal mesmo que você não faça o próximo TikTok que todo mundo usa você provavelmente quer que seu app alcance o máximo de clientes possíveis tanto pra você ajudar o máximo de pessoas possíveis quanto pra você ganhar mais na verdade aprender a vender é uma competência básica pra qualquer pessoa que queira sobreviver no mundo de hoje vender não é necessariamente o que você pensa normalmente com vender de por exemplo vender um produto alguma coisa assim também pode ser vender um produto mas muitas vezes vem de vender uma ideia vender um conceito vender um serviço vender uma empresa até mesmo se vender no sentido de mostrar pra uma pessoa que aquilo que você tem em mãos que pode resolver o problema dela ou satisfazer um desejo dela mesmo que seja um problema ou desejo que ela nem saiba que tem eu não tô aqui e é claro nem tenho qualificação pra isso pra te ensinar a vender eu só quero que você reflita sobre a importância de correr atrás de aprender isso no sentido de que se você quer gerar alguma renda passiva com programação até mesmo se você quer trabalhar pra uma empresa não tem nada não tem nenhum problema nisso é importante que você não foque em estudar só programação é bom que você estude também questões como marketing digital SEO e vendas até pra poder se vender e do mesmo jeito depois na hora de pôr a mão na massa é importante que você não passe 100% do tempo só codando na verdade quem manja mesmo sabe que codar é um pequeno espaço do tempo do projeto e quanto menor ele for melhor é boa parte do que você vai fazer é entender o problema entender as pessoas que estão envolvidas nesse problema planejar soluções testar essas soluções e aí entra um pouco de código um pouco de botar na mão do cliente e por final vender o seu produto ou serviço mas aí você me pergunta de novo vale a pena fazer todas essas coisas mesmo eu sendo iniciante em programação? a resposta é bem simples claro que sim eu vou trazer alguns pontos aqui pra provar isso primeiro simplicidade eu prometo que é a última vez que eu bato nessa tecla pelo menos nesse vídeo lembre-se que seu objetivo aqui não é criar um super app super revolucionário que vai te fazer milionário da noite por dia é claro que isso seria muito bom mas você deve começar focando naqueles 100, 200, 500 reais por mês extra que talvez você não esteja ganhando agora sem que você precise suar a camisa todo mês por ele você só precisa suar uma vez e depois ir atualizando claro trazendo updates pra que a coisa sempre fique melhor mas entendidos de economia e investimentos para pra pensar o quanto você precisa ter de montante aplicado num fundo monetário mesmo dos mais rentáveis pra que você ganhe 500 reais por mês é dinheiro pra caramba programar é algo que você já faz então o custo que você vai ter esse montante vai ser só o seu tempo a gente já falou várias e várias vezes da importância de ter um projeto pessoal para acompanhar a aprendizagem porque isso te motiva isso te dá uma razão melhor pra fazer as coisas tu consegue pensar numa forma melhor de aprender algo que faça sentido no mundo real do que usando o seu próprio aprendizado pra criar algo útil fica ligado que em breve a gente vai começar a lançar aqui a série do zero a publicação que a gente vai fazer exatamente isso inclusive comenta aí embaixo quais ideias você acha massa que poderia ter uma solução simples mas que poderia ajudar várias pessoas mas é claro que vale avisar que você deve parar pra pensar por que isso então parece uma coisa maravilhosa uma bala de prata uma coisa incrível então por que você não ouve tantas pessoas correndo até disso é simples esse é o caminho mais arriscado com certeza muito mais arriscado você ter uma profissão fixa você ter um um plano de carreira você crescer dentro de uma empresa ou de várias empresas é um caminho muito mais simples um caminho muito mais seguro e que vai te garantir mais estabilidade esse lado B da coisa de você empreender dentro da programação você ter seus próprios negócios ali é bem mais arriscado porque não há garantia nenhuma de que se você dedicar um mês dois, três desenvolvendo alguma solução as pessoas vão realmente usar ela ou se elas vão usar ela assim que você terminar se não vai demorar anos pra que as pessoas percebam que sua solução realmente é viável que ela é realmente interessante óbvio que existem vários caminhos pra facilitar isso mas esse é claro é o caminho mais arriscado é algo que você pode a priori tentar equilibrar com um emprego tradicional e nas suas horas vagas pra aprender algo novo muitas vezes é uma boa saída você produzir algo que te renda mas a grande a grande questão desse vídeo é você perceber que você pode ir do zero a publicação de uma forma natural então deixa isso bem claro não é pra você largar tudo e tentar fazer só isso esse é o caminho arriscado mas que é bem recompensador se tudo der certo recado dado galera se inscrevam no canal pra não perder os vídeos novos toda segunda-feira às 18 horas como você já sabe se vocês aprenderam algo novo deixa aquele curtir pra que esse vídeo que foi muito massa foi muito interessante fazer também chegue a mais pessoas e mandem aí embaixo quais coisas você já produziu sozinho ou com um pequeno grupo usando programação e que resolve algum problema e mais quantas dessas coisas você já publicou se você não publicou já parou pra pensar que existe gente que talvez usaria ou até mesmo pagaria pra usar isso tá aparecendo na tela dois vídeos pra que você não pare de aprender desse lado você encontra a playlist pros outros vídeos do Fora da Caixa e desse lado você assiste nosso vídeo mais recente